E aí menor, dá um break nessa porra Que isso aí né, vida louca Só desgosto pra sua coroa Sai dessa garoa, tá de troca Acorda pra vida Não é como cê imaginar Muitos anos, pessoas se assinam A salve menor Não é conselho não Se conselho fosse bom Do jeito que ser humano é, tava mais que um milhão A vida não é fácil não, então Dobre seu joelho e peça proteção Só ele pode te guardar Só ele pode te guiar Então, pia e menor, dá um break nessa porra Que isso aí não é vida louca Só desgosto pra sua coroa Sai dessa garoa, tá de troca Sai dessa garoa, tá de troca E aí menor, dá um break nessa porra Que isso aí não é vida louca Que isso aí não é vida louca Só desgosto pra sua coroa Sai dessa garoa, tá de troca Acorda pra vida Não é como cê imaginar Muitos anos, pessoas se assinam A salve menor Não é conselho não Se conselho fosse bom Do jeito que ser humano é, tava mais que um milhão A vida não é um milhão A vida não é fácil não, então Dobre seu joelho e peça proteção Só ele pode te guardar Só ele pode te guiar Então, pia e menor, dá um break nessa porra Que isso aí não é vida louca Só desgosto pra sua coroa Sai dessa garoa, tá de troca Sai dessa garoa, tá de troca DJ G Moleque, zica das montanhas Oi 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 E como cê imagina, muito menos pessoas se assinam A salve menor Não é conselho não Se conselho fosse igual Do jeito que ser humané tava mais que um milhão